Olá, eu sou a professora Larissa Bombardi e hoje na nossa série sobre agrotóxicos a gente vai falar dos limites de resíduos permitidos no Brasil e na União Europeia, nos alimentos e na água. Quando a gente compara o Brasil e a União Europeia em termos de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, a gente fica muito assustado. A gente permite um resíduo de malationa, que é um inseticida de uso agrícola, mas que também é utilizado nessas campanhas de saúde pública nas cidades, no combate à dengue, chikungunya e zika, aquilo que no Brasil a gente chama popularmente de fumacê. Utiliza-se um agrotóxico, é a mesma substância que também é utilizada na agricultura. Pois bem, permitimos no feijão um resíduo de malationa no Brasil, que é 400 vezes maior do que o resíduo de malationa permitido no feijão na União Europeia. O que isso significa? Significa que se uma criança consome, uma criança de 20 quilos, consumir 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão dentro dos limites de resíduo permitido no Brasil para malationa, ela terá extrapolado o que o seu peso corporal pode tolerar dessa substância, que é um inseticida. Então a gente vive um quadro grave no Brasil com relação aos limites de resíduo permitidos nos alimentos e também na água. E é importante ressaltar que a gente no Brasil não tem fiscalização de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. A gente tem um programa de análise de resíduos de alimentos que se chama PARA e que a gente vai falar sobre ele em outro programa. Mas é importante que nós saibamos que não há fiscalização, há um monitoramento, isso é muito diferente. Por quê? Porque não há punição para excesso de resíduos de agrotóxicos no Brasil. Bem, voltemos para o caso da água. No Brasil, a gente permite resíduos de agrotóxicos na água em níveis muito superiores àqueles permitidos na União Europeia. E eu vou dar dois exemplos para vocês terem uma noção do que isso significa. A gente permite um resíduo de 2,4-D, que é um herbicida, é o segundo mais vendido no Brasil, na água potável brasileira, que é 300 vezes maior do que o limite de 2,4-D permitido na água potável na União Europeia. Nós permitimos um resíduo de glifosato, que é um herbicida, o mais vendido no Brasil, que nós já falamos sobre ele. A gente permite um resíduo de glifosato na água potável no Brasil, 5 mil vezes superior ao limite de resíduo de glifosato permitido na União Europeia. Lembrando vocês que é uma substância classificada pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente carcinogênica. Então, nós vivemos um quadro no Brasil de exposição crônica da população como um todo a essas substâncias. E isso é muito grave. E nós vamos continuar falando sobre o efeito dessas substâncias nos nossos próximos programas. Vejo vocês e até lá! Legenda Adriana Zanotto